Antônio José, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Caxias Eu queria que o senhor falasse para a gente da importância de um trabalho como esse aqui A gente está vendo que o sindicato também está em sintonia com a secretaria Buscando essa assistência ao produtor rural, é isso? Ora, poder registrar um momento desse é uma coisa muito importante Porque você percebe a potencialidade que se tem aqui nessas áreas nossas E a parceria que a gente tem com a secretaria na luta pelo desenvolvimento da agricultura familiar Isso é muito importante, fazer parte de um momento desse Porque isso traduz no incentivo a outras pessoas, chamar a atenção deles para também vir É compartilhar e fazer essas práticas de desenvolvimento rural Que é a questão do fortalecimento da agricultura familiar Porque a agricultura familiar era tão importante Porque quem não vive dela, precisa dela para viver Com certeza E assim, a gente vê que a produtividade aqui, ela supera outras regiões aqui que já produzem, já tem uma tradição também Claro, o ano passado, o meu companheiro, o Branco, mais um neto, eles fizeram um pranje de meracinha lá na Chapada Foi uma coisa muito invejável, muito bacana, né? E esse ano o Branco já investiu aqui, juntamente com o seu parente, está dando certo E isso só tem a crescer E nós vamos estar aqui para proporcionar essa força, essa luta para incentivar os trabalhadores Obrigado, viu? De nada, valeu